Música Meu nome é José Antônio, sou mais conhecido como Zeca. Meu nome é Arley Pimentel Munhoz. Meu nome é Cristiano Oliveira de Oliveira. Sou José Paulo Kramer Salerno. Estou na cooperativa desde 2 de maio de 1979. Sou zootecnista. 26 anos na empresa. Atualmente sou o presidente da Contricel. Música A cooperativa me formou como pessoa, como família. Me formei, fui para Santa Maria com o intuito de voltar e trabalhar aqui. Estou realizando um sonho. E tenho a honra de poder hoje dirigir essa empresa cooperativa da região central do estado do Rio Grande do Sul. Ela conta hoje em torno de 5 mil associados. Trabalha aí com 2 milhões e meio de sacos de soja anualmente. Que vão ao porto de Rio Grande para exportação. E trabalha com 4 milhões de sacos de arroz. Esse sim, que vão ao mercado nacional. Música Lá nós somos por 10, 12 anos, junto com a marca Coca-Cola e outras. A quinta marca mais conhecida. Nessa marca a gente faz lá a mídia. A gente faz todo o acompanhamento de processo. A gente tem um controle de qualidade muito grande aqui na indústria. Para poder chegar lá com um produto extremamente confiável. Com um produto de primeira qualidade. Para oferecer ao nosso consumidor. Para que essa marca fique cada vez mais sólida dentro desse processo todo. Como eu disse, a competição é forte e é grande. Sem dúvida nenhuma, um dos diferenciais da cooperativa, da Contricel principalmente. É toda a parte de assistência técnica e toda a parte de relacionamento que ela tem com o seu quadro de associados. A ideia é apresentar algo diferente. Nós temos os veterinários que também fazem esse acompanhamento nessa parte dos consumos e da ração. Aqui é a unidade 18, no caso. Unidade de fábrica de rações. Recebimento de soja, milho e sorgo, no caso. E na parte do departamento técnico, nós temos agrônomos e técnicos agrícolas. Que prestam toda essa assistência a esses associados como um diferencial. Que é essa necessidade que a gente quer ajudar o produtor a campo nesse serviço de assistência. Deixar nossa fábrica bem mais perto do produtor. Isso faz com que os produtores continuem depositando na cooperativa. Confiando nela e fazendo seus negócios cada vez mais com ela. Nós temos aí três pontas que são responsáveis por isso tudo. Nós temos de um lado os nossos associados, temos no meio a cooperativa. E temos na outra ponta o mercado onde nós atuamos, onde nós vendemos. Então as duas pontas, tanto no recebimento como na venda, nós temos crescido. Isso nos fortalece bastante. O principal desafio nesse começo, nós temos que continuar nesse processo de crescimento e de gestão daqueles que nos antecederam, que também fizeram um excelente trabalho. Se a gente conseguir fazer isso, e é o que a cooperativa tem tentado ao longo do tempo, e o cooperativismo em si faz isso ao longo dos anos, para mim é a melhor alternativa que existe hoje dentro dos mercados brasileiros e quem sabe mundial. Tenho convicção de que nós estamos no caminho certo e que esse negócio é um negócio que veio para ficar. E se Deus quiser, vai ter muito mais outros 60 anos pela frente. Legenda Adriana Zanotto